Olá, bom dia para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. O novo ministro da Educação toma posse hoje. O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia à distância por videoconferência. A posse está marcada para as 4 horas da tarde no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro participa da cerimônia do Palácio da Alvorada por videoconferência, como tem feito nos últimos dias. O professor Milton Ribeiro aceitou o convite do presidente Bolsonaro para comandar o Ministério da Educação na semana passada. Ele é membro da Comissão de Ética Pública ligada à Presidência da República desde maio de 2019. Ele é mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. Ontem, o presidente Bolsonaro anunciou que fez um novo teste para o Covid-19, que deu positivo. Ele já havia sido submetido a uma testagem, com resultado divulgado no dia 7 da semana passada, que também deu positivo. Por isso, ele continua em isolamento e permanece no Palácio da Alvorada, acompanhado pela equipe médica. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele falou sobre o seu estádio de saúde. Vamos ouvir. Nos próximos dias, faço um novo exame e, se Deus quiser, é tudo certo para a gente voltar logo à atividade. Graças a Deus, estou muito bem. Fui medicado desde o início com a hidroxicloroquina. Uma recomendação médica para isso. Senti melhora logo no segundo dia. O melhor, no dia seguinte, não tive nenhum sintoma forte, uma febre pequena na segunda-feira retrasada, 38 graus, um pouco de cansaço, umas dores musculares e, no resto, tudo bem. O IBGE divulgou hoje os primeiros resultados de uma pesquisa que vai acompanhar os efeitos da pandemia nas empresas. Na primeira quinzena de junho, o país tinha 4 milhões de empresas. Desse total, mais de 520 mil tiveram que encerrar as atividades temporária ou definitivamente por causa da pandemia. Além disso, 7 em cada 10 empresas relataram que a Covid-19 provocou um impacto negativo nos negócios. Lembrando que, entre as medidas do governo para socorrer as empresas, está o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permitiu a redução da jornada de trabalho e de salários e a suspensão do contrato de trabalho. Além disso, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil disponibilizaram mais de 8 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga para o Governo Agora. A gente fica por aqui e nos acompanhe também nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.